com a Ana Maria, ela que é a diretora do Sesc Ceridó, e com a Dolores, que também integra a equipe do Sesc aqui de Caicó. Ana, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Panorama 95, bom dia, tudo pronto já para o dia Sesc, que esse ano vai obedecer aí toda essa questão sanitária da pandemia, bom dia diretora. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, aqui presente, bom dia, ouvintes da 95,9, e realmente, Marcos, é uma atividade bem diferenciada, né, nessa pandemia que a gente está vivendo, como será essa aldeia? Então foi pensada, são 20 dias de aldeia, do dia 1º de dezembro, que é a abertura, até o dia 20 de dezembro, então está muito recheado de tudo que você possa imaginar, para criança, para adulto, para jovem, e a ideia esse ano foi de rememorizar os 11 anos da aldeia Sesc. Quem vai fazer essa rememorização em forma de telas é o nosso pessoal aqui da Casa de Pedra. Eles vão pintar umas telas, 11 telas, né, lembrando como foi as aldeias anteriores, e no último dia, junto com o Jonas Linhares, que vai ter uma apresentação de Jonas, que ele vai contar essa história, vai ser pintada a última tela, que é a 12ª, que vai ser esse ano. Então nós vamos ter, no primeiro dia do cortejo, né, o cortejo é virtual, vamos ter encontro de bandas filarmônicas, a Recreio Caicoense, a 24 de outubro, a filarmônica Alino Julião, a filarmônica Honório Maciel, a filarmônica Manoel Felipe Neri, e a 11 de setembro. Então o período é de dia 1º ao dia 20. A gente tem uma programação bem extensa, que é assim que o marketing do Sesc já soltar nas mídias, a gente vai compartilhar, pra vocês verem que até começa de 9 da manhã, vai até 8 horas da noite, com várias atividades diferenciadas. Agora tudo vai ser virtual? Tudo virtual, só tem algumas coisas que vai ser ao vivo, né, que vai ser gravado aqui ao vivo, mas a maioria todas são virtuais, certo? E o desafio principal foi manter a realização do evento, né, isso? Isso, isso, foi uma batalha grande, porque a gente não pode perder a aldeia. A aldeia Sesc só acontece aqui no Ceridó, no Rio Grande do Norte, nós somos o privilegiado, né, de trazer cultura. E se Deus quiser, o ano que vem, com a vacina, a gente vai fazer uma coisa bem melhor presencial. Nós vamos ter no dia 1º, às 8 horas da noite, também é uma coisa única que aconteceu esses 11 anos, que é a live da aldeia Sesc Ceridó, com o Fernando Vigílio, que é o diretor do Sesc, que ele vai estar falando nessa live sobre a aldeia. Danilo Miranda, que é o diretor do Sesc São Paulo. E fazendo a mediação, Marco Rego, que é o responsável pela cultura do Departamento Nacional. Os tópicos, né, bem legais que eles vão falar, sobre a relação dos artistas com espaços culturais, a relação do público com a cultura de formas de... e as formas de consumo, né, com as plataformas. Então, vai ser um momento único para esse pessoal estar aqui conosco falando sobre a aldeia, certo? Vou só pincelar algumas coisas. Claro, que a vontade. O Dolores também vai falando, a gente vai jogando uma para a outra, porque é muito recheado. Não tem como falar tudo, porque é 20 dias, de 9 da manhã até... Para a criançada vai ter também muita coisa e o Dolores agora vai continuar. Dolores, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E aí, o que é que você pode trazer de novidades para a gente? Bom dia, Marco Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Muita coisa, né? A gente está aqui disponibilizando para o público, né? Nessa aldeia, como a Ana falou, muito recheada. Um desafio grande em trabalhar toda ela virtual. Nós vamos ter lives ao vivo, né? A gente vai colocar também umas três lives que serão ao vivo, serão transmitidas lá da nossa unidade, né? E a gente vai especificar quais serão. Mas dia dois, né? Dia primeiro será a abertura. Como a Ana falou, a gente vai... A partir de nove horas da manhã, essas apresentações irão começar através do youtuber do Sesc, né? Interessante que quem ainda não se inscreveu, se inscreva no youtuber do Sesc RN, porque aí você vai ser notificado de todas as informações, todas as programações que serão realizadas. E dia dois, né? A gente vai, no caso, ter a live sobre a apresentação, né? De Chico Jararaca, né? Que é da Companhia Trapiá, aqui de Caicó. E vamos ter depois, Marcos, ao vivo, um debate, né? Sobre o cangaço. E aí vai estar o professor Joel, né? Que é professor aqui da UFRN, do Séris. E vão debater sobre essa temática, que ainda é uma temática muito colocada, né? Dentro dos nossos espaços aqui do Seridó, que é o cangaço. E, como eu disse, terá também uma interatividade com o público. Quem quiser participar no chat ao vivo, enviar suas questões, a gente também vai estar aberto para ter essa interação com o público, né? Uma outra questão que nós vamos colocar será a mesa no dia 3, né? Que a gente está com o título de O Feminino e Suas Artes, né? No Seridó. É uma mesa bem nova nesse sentido, porque nós vamos trazer mulheres, né? Que, de certa forma, estão, se espalham aí dentro das diversas línguas, né? As línguas, no caso, nas artes cênicas, na música. Inclusive, a colega de vocês, né? Sua Herda Medeiros, vai mediar essa mesa, né? Então, assim, vai ser uma mesa bem bonita, bem recheada de coisas boas. Uma outra questão são as oficinas, né? Que nós vamos ter também, que as pessoas podem participar, se inscrever. Essas oficinas são todas gratuitas. Nós vamos ter oficina de dança contemporânea, nós vamos ter oficina de confecção de quadrinhos de HQ, né? De pintura em tela. Nós vamos ter também oficinas de como você fazer sua live ao vivo, quais os mecanismos que você tem que utilizar para que ela saia de boa qualidade. Então, tudo isso a gente vai disponibilizar dentro desse período da aldeia. Tudo gratuito, viu, Marcos? E as oficinas também serão virtuais? As oficinas serão virtuais. Por isso que é bom que as pessoas se inscrevam no canal do YouTube, né? É, isso. Porque eles vão dar, no caso, as chamadas, né? Previamente, antes do início. E nós vamos também fazer a divulgação das inscrições. Porque as pessoas se inscrevem e as oficinas serão num lugar fechado, né? Geralmente no Google Meet, né? Que a gente utiliza, porque vai ter um número também limitado de pessoas. Mas que as pessoas fiquem atentas, porque a gente vai lançar, né? Nos nossos meios de comunicação as inscrições. E aí já pode iniciar a partir desse momento de divulgação para a gente conseguir realizar as inscrições e as pessoas participarem das oficinas. Por enquanto, as inscrições não estão abertas. É, ainda não. A gente vai lançar, a gente está lançando extra-oficial aqui no programa, né? A programação. E uma outra questão que esse ano a gente está trazendo como novidade, né? Que é a parceria com o mestrado dos sertões, né? Aqui do Caicó. E a gente também fez essa parceria muito feliz. Porque nós vamos colocar também atividades voltadas para o lado científico, né? Falar sobre os sertões, falar sobre o nosso seridó. E aí nós vamos ter também o webinário e uma mesa de debate sobre educação no seridó. Então, assim, ela está bem recheada mesmo. Bem gostosa de que as pessoas façam a interação com esse momento, que será muito rico. Apesar de ser virtual, porque a gente gosta do aconchego, do ver ao vivo. Mas, como se diz, a gente, no momento, é o que a gente tem que fazer e que pode fazer e que a gente quer que as pessoas participem. Deixa eu perguntar aqui, Ana Maria, porque é claro que a gente sabe que quando se organiza... O trabalho que vocês têm para organizar um evento como esse, o mínimo que vocês esperam é que as pessoas participem, né? O fato de ser virtual, é motivo de preocupação ou pelo contrário? Você acha que as pessoas vão participar bem mais do que nos anos anteriores? Pela programação, como ela está bem recheada de várias atividades, bem diferenciada de outras edições que foram presenciais, a gente acredita que vai ter um número bem maior. Porque o potinho cultural, né? Como todos já sabem que o SESC está fazendo, também vai estar inserido nessa programação. Então, são várias atividades. Até Cristal, que também vai dar uma participação aqui conosco, né? E a gente espera que seja um movimento bem grande, né? Já que está com esse novo normal, né? E a gente espera que tenha muita participação, muita inscrição. E, Marcos, para quem ainda pensa que não vai ter eletrimusica, vai ter sim, viu? Vai ser uma live. Vai ter um encontro de alguns artistas. Não deu para juntar todos que já passaram nessa trajetória da UDESESC. Que será Jonas Linhares, Rodolfo Lopes, Marcos Vinícius e Solange Silva. Eles vão estar fazendo a apresentação dele lá no SESC, ao vivo, mas só a filmagem, né? Vai ser a live deles. Então, para quem está com saudade do Letra e Música, né? Esse dia você pode soltar seu sofá para lá e dançar ao som desse pessoal. Que começa de sete e vai até às 22 horas. Acabou? Tem mais novidade? Tem, tem mais. Fica à vontade, viu? Além disso, para a criançada, vai ter também, dia 5, o Mágico Rian. Se vocês não conhecem, ele é lá de Natal, já passou em outros países, né? Fazendo mágica. A criançada gosta bastante, né? Gosta. E ele vai ensinar a criançada a fazer mágica em casa. Ele vai ser gravado também, vai estar no YouTube, nessa live. E ele vai ensinar a criançada como fazer mágica. Para chegar em casa, Marcos, sua filhinha aí, né? Pegar você aí e ensinar mágica você também. Nós vamos ter também, Marcos, falando sobre inscrição, né? Sobre essa inscrição da referência, que ele vai falar sobre técnicas para realização de lives. Eu acho isso muito importante, esse tema. Que às vezes a pessoa não tem, tem alguma, tem ideia para fazer, mas na hora fica meio inseguro, né? Pode fazer uma live e Raíldo, junto com o seu pessoal, vai fazer a sua oficina de técnicas para realização de lives. A inscrição será no site da Cultura, no site cultura.rn.sesc.com.br. Esse vai ser o site para a pessoa fazer a inscrição. De qualquer oficina? Dessa oficina. Somente dessa, né? Isso, ou pelo e-mail, certo? Do e-mail do Sesc. Nós vamos ter também, Marcos, o quinto encontro de poetas, declamadores e violeiros. Olha que maravilha, né? Bacana, viu? Muito bom. Esse ano a gente colocou a participação de dois violeiros, que é aqui de São João do Sabo Gi, que é Damião, né? E Carlos, acho que é Carlos Alberto. São José de Ceridó, então. São José de Ceridó. É Francisco, Damião e Carlos Alberto. Eles vão estar participando e, além disso, a primeira participação deles é no primeiro dia, que Damião vai fazer a programação toda da aldeia em forma de repente. Olha que coisa mais gostosa, né? Pois é, e grande responsabilidade também, ao vivo, né? Isso, exatamente. Então, nós vamos ter o encontro de poetas, declamadores e violeiros também, minha gente. Vocês não podem perder que está muito legal com pessoas que ainda não participaram, certo? E aí, só para complementar a Ana, nesse dia também, nós vamos ter a primeira mesa de cordelistas, né? Mulheres cordelistas que vão estar nessa mesa no dia 14. Cordelistas aqui de Caicó, né? Do Ceridó. Nós vamos ter Dodora Medeiros mediando essa mesa. Nós vamos ter também, além do Ceridó, nós vamos ter também da Paraíba, porque vai estar Isabel, né? Cordelista. Então, assim, vai ser uma mesa também, a gente está, de certa forma, Marcos, trazendo as mulheres, né? Nesse sentido, para que elas tenham também espaços. Claro, nunca a gente deixou de fora, mas que, nesse momento, isso seja mais evidenciado, né? Então, esse contexto também vai ser muito importante, porque aí vai ser a primeira mesa. A gente está colocando uma mesa de glosa, né? Que é onde elas vão, de certa forma, estar colocando as suas propriedades de cordelistas. Então, vai ser muito, muito interessante, né? Então, é como você disse, a gente pede que as pessoas participem, porque vai ser muito importante. E essa participação também vai nos dar respaldo para que a aldeia, ela continue, ela seja sempre viva aqui no Ceridó. E, além de tantas outras coisas que tem, a gente vai ter também o espetáculo com o Jonas Linhárias, que é a memória das aldeias Sesc e Ceridó. Em tempos de pandemia, né? Com a necessidade de novas modalidades de apresentação, vamos revisitar essas edições anteriores, como forma de hélio entre a continuidade da aldeia Sesc na região. E a transformação das pessoas que vivenciaram, que participaram dessa aldeia. Então, pensar a cultura da região do Ceridó, depois da aldeia, enxergar uma mudança na forma de fazer cultura no Ceridó. Então, o Jonas Linhares vai fazer essa apresentação, esse espetáculo, falando sobre as aldeias. E vai ter um artista pintando a 12ª tela ao vivo. Enquanto ele está fazendo esse espetáculo, está se passando, o rapaz fazendo a pintura, né? Como foi essa aldeia em 2020. Bacana. Muita programação bem recheada. É, e assim, a gente não pode esquecer também que na programação vamos ter também os Negros do Rosário. Uma apresentação com os Negros do Rosário, com falas sobre a Irmandade, sobre como ela surgiu, a importância dela para o nosso Ceridó. Então, tudo isso vai estar recheado na nossa programação. O ouvinte pergunta aqui, o Leonardo Gomes, quando as atividades esportivas serão retomadas na unidade do Sesc Ceridó? Certo. Talvez, a gente não tenha ainda uma data prevista, certo? Para ter essas atividades. Mas assim que forem, de novo, fazer as inscrições para a gente ter ré, como é que chama? Chega, agora faltou a palavra. De voltar as atividades. Retomar. Retomar as atividades, a gente informa a todos vocês. A gente vem nas rádios. Mas tem alguma previsão ou não? Não, por enquanto ainda não. Por enquanto não, né? Isso. Outra pergunta, pergunta para a Ana Maria, se ela tem alguma previsão quando o Sesc vai voltar a abrir aos domingos. Menino, eu estou louca para começar. Acho que o povo também, né? É, o povo também, mas a gente está com algumas adequações. Tem que ter cuidado, tem que ter cautela. Eu estava vendo até um decreto aqui da prefeitura que a gente tem um limite de tantas pessoas. Então, eu não posso abrir no domingo para atender apenas 100 pessoas. A gente atendia 300, 500, já chegou a colocar 700 no domingo. Então, é muita responsabilidade. A gente, o Sesc, tem esse cuidado para não aglomerar, né? A gente está com os protocolos seguindo a risca realmente, tanto na escola quanto o pessoal que está comprando as quentinhas nossas, né? Então, é todo um protocolo muito bem seguro. Então, a gente não pode abrir o domingo por agora. Então, enquanto não tiver essa vacina, eu acredito que a gente vai dar uma segurada. Eu achei a mesma pergunta aqui do nosso ouvinte. Quando é que a área de lazer do Sesc, piscina, voltará ao funcionamento normal, também sem previsão, né? É, por enquanto a gente sem previsão, exatamente. Ok. Obrigado, Ana. Obrigado, Dolores. Se algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Só relembrando aqui, Marcos, que é até o dia 20, acho que é até sexta-feira, né? Aquele Circuito Sesc de Corrida Virtual. Para quem ainda não fez a sua inscrição, pode acessar circuitosescdecorridas, tudo junto, .com.br e fazer a sua inscrição para sair do sedentarismo e ajudar aquelas pessoas, né? Que vão receber cestas básicas. Está ouvindo aí, Geraldo Oliveira? Olha aí, Geraldo, não tem mais desculpa, viu? Acabou a desculpa, viu? É, olha, mas você também, viu, Marcos? Toda a área que está apresentando o sedentarismo. Pois é. Pois é, eu agradeço demais esse espaço, né, aqui de vocês. E dizer que são mais de 20 páginas de tantas atividades que a gente tem na aldeia esse ano. Então, está uma aldeia bem diferente, bem gostosa. O Sesc não parou, né? De jeito nenhum. Teve que se adequar, que é a gente da pandemia, né? Tem que se adequar. A gente se adequa, a gente vai de acordo com a música, dança um forró, dança um samba e assim sai tudo muito bem essa aldeia e as atividades do Sesc. O restaurante funciona? O restaurante está funcionando com as quentinhas, né? O pessoal agenda e vai buscar até mesmo, até para dar uma resposta para os nossos ouvintes, às vezes a pessoa chega e não tem mais. É porque a demanda está alta e eu tenho um certo limite para vender quentinha. Eu não posso fazer mil, oitocentos, setecentas quentinhas, porque a nossa cozinha não está adaptada para isso. Então, por isso que às vezes a pessoa vai para lá e não tem mais a quentinha, agende, ligue, faça seu agendamento e no dia você vai lá e compra e recebe sua quentinha. Ok. Dolores, obrigado pela sua participação. Algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Obrigada a você, Marcos, obrigado a seus ouvintes aí pelos questionamentos e dizer que a gente quer chamar a atenção das pessoas para que participem, não só do Ceridol, como do Rio Grande do Norte, como será toda virtual, então vamos ter uma dimensão muito maior. Então, compartilhem os links, o link, o youtuber do Sesc, com todos os seus familiares, parentes, sair pelo Brasil, pelo mundo e aí a gente consiga fazer essa aldeia bem grandiosa, bem bonita. Começamos aqui no nosso programa com Ana Maria, ela que é diretora do...